A tarde bonita de hoje não ajudou muito ao espetáculo no Estádio do Restelo. O Bolonenses venceu indiscutivelmente por 3-0 frente a um frágil académico Viseu, falhando mesmo alguns golos, nomeadamente por Chico Faria, como neste lança. Única equipa a jogar ao ataque, os Azuis tiveram a primeira grande oportunidade neste Livre de Adão, aos 17 minutos. Sem jogar muito, o Bolonenses jogava melhor e aos 28 minutos inaugurava o marcador por José Mário. Paulo Monteiro marcou o Livre e na repetição pode ver-se como Nelly tu sais temporaneamente da baliza e José Mário Cabecet à vontade para o golo. 1-0 resultado ao intervalo. Já na segunda parte, 53 minutos, primeira oportunidade do académico de Viseu. Lance desperdiçado. Uma situação única no jogo para os vizianças, antecedendo o segundo golo bolonense nesta cabeça de Chiquinho, 59 minutos jogados. Na repetição, pode ver-se como Paulo Monteiro cruza, Nelly tu sai tarde e depois o bonito voo de Chiquinho para o 2-0. Paulo Monteiro e Chiquinho, dois jogadores em foco e o bolonense já tranquilo, vencedor do encontro, a obrigar Nelly tu a bela defesa neste remate, João Nico. Aos 69 minutos entrava-se a Vedra, estreia com o camisal do bolonenses. Uma estreia apagada, mas que esteve quase a ficar assinalada com um golo neste remate, bem defendido pelo guarda-redes Viziança. Belonenses a ganhar corretamente, conseguindo ainda mais um golo naquela que é uma das suas melhores vitórias neste campeonato. 3 a 0 o resultado, terceiro golo, marcado desta forma espetacular por Joanico, a 11 minutos do fim.